Bom dia, boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos dar início ao capítulo 8. Capítulo 8 vai tratar sobre a geomorfologia do Brasil. Quem vai delimitar e definir, fazer os registros da geomorfologia no Brasil vai ser Aziz Abisaber, quem vai descrever toda a geomorfologia brasileira. Então, Aziz Abisaber, ele é um geógrafo humanista. Dentro da sua formação de humanista, ele tinha o estudo, a base dos seus estudos na interação do homem na natureza. Se especializou em geomorfologia, o qual ele vai focar os seus estudos nos estudos dos domínios morfoclimáticos e fitogeográficos do Brasil. Como professor universitário, ele tinha a compreensão do mundo como que todos os alunos têm a necessidade de compreender o mundo na sua totalidade. Dessa forma, eles vão se tornar cidadãos responsáveis e eficientes e vão ter um conhecimento mais abrangente. Nesse momento, vocês parem o vídeo um pouquinho aí e realizem os exercícios da página 4 da abertura do capítulo. Então, vamos lá. A gente já viu aí a Aziz Abisaber fazer os exercícios e agora que vocês já realizaram os exercícios da introdução do capítulo, vamos ver o relevo e a sociedade na página 6 e 7. Então, o relevo vai interferir nas atividades humanas. Então, quando a gente fala de relevo, a gente está falando das formas desse relevo, dessa geomorfologia. Quem vai fazer o estudo das formas do relevo vai ser a geomorfologia, que vai determinar a interação do homem e da natureza. Por que a necessidade de compreender tudo isso? Por que a gente precisa compreender o relevo, a geomorfologia e a interação do homem? Para que o homem, quando ele vai se inserir, ele vai transformar a natureza, ele cause um mínimo de impactos nesse meio ambiente. Como na imagem vocês veem, a construção de uma ferrovia, os impactos para a construção dessa rodovia. Tudo isso tem que ser previsto e para isso nós precisamos compreender a estrutura desse relevo. A imagem agora de uma construção de uma hidrelétrica. Então, a gente consegue começar a compreender que o homem, quando ele interfere na natureza, ele causa os impactos. E para que esses impactos sejam mínimos, existe a necessidade desse conhecimento. Mas como? Como que vocês vão adquirir esse conhecimento? Por que estudar biomas, ecossistema, vegetação, solo e biodiversidade? Para que compreender o relevo, entender as formas de relevo? Permafrost, de novo, por que nós precisamos entender o permafrost, se ele está tão distante da gente lá no Ártico? Para que compreender os impactos ambientais no meio ambiente? Para que a gente faça uma interação sustentável, aproveitando o espaço de forma mais eficiente, integrada ao meio ambiente, visendo atender as nossas próprias necessidades, as necessidades do ser humano, da urbanização, de produção de comida em infinidade das suas necessidades, gerando o mínimo de impacto possível ao meio ambiente. Então, olhem lá. Ao longo da história, as primeiras civilizações, elas se desenvolveram em áreas planas, porque essas áreas planas, elas tinham a possibilidade de promoção de atividades agrícolas, assim como a implementação das cidades. Então, as primeiras civilizações, elas estavam localizadas em áreas onde tinha a disponibilidade de recursos hídricos, solo fértil e aspectos climáticos favoráveis, como é no caso aí, uma imagem que representa a produção no Antigo Egito, para que não ocorra esse tipo de situação. O homem não pode se inserir em qualquer local. As cidades, as áreas urbanas, não podem ser implementadas sem nenhum tipo de planejamento. Então, a sociedade precisa ter essa compreensão. E os povos antigos, como nessa imagem da Mesopotâmia, já faziam o domínio desse território, mas não previam os impactos a longo prazo. Então, as primeiras civilizações que surgiram foram em áreas planas, próximas às rios, como vocês podem ver na imagem da Mesopotâmia. Então, as primeiras civilizações, além do solo plano, além do solo fértil, se vocês perceberem, elas estão localizadas nas áreas próximas à linha do Equador. Por quê? Em virtude do clima mais ameno que favorecia a agricultura e a pecuária. Como a gente já viu, a gente abordou bastante sobre isso, já lá no capítulo 6, quando aqui no Brasil vão ocupar primeiramente as áreas litorâneas, em virtude das grandes chapadas da região nordeste, onde vai ocorrer a implementação da plantação de cana-de-açúcar. Então, olhem ali, você tem o desenvolvimento primeiro do litoral, nas áreas ali em verde, litoral nordestino, posteriormente, vai desenvolvendo a região de São Paulo, com a produção do tabaco, depois a gente tem a promoção do interior, sempre próxima aos rios, ao litoral, em virtude da umidade, do avanço da pecuária, depois a distribuição de outros locais, o local onde vai ser implementado algodão e outros elementos, sempre pensando no desenvolvimento. E ali, que nem a produção do tabaco, que ocorria na região mais central, na região de São Paulo, precisou transformar esse meio. Para quê? Para que houvesse a interação do litoral com o Planalto de São Paulo, que passava por uma serra, então precisou transformar essa serra para que pudesse dar espaço à construção de uma ferrovia. O exemplo aí da ferrovia construída nesse período. Nós temos as alterações também, em virtude, na região sul, os campos aplainados, as pampas gaúchos, favoreciam a implementação do gado na pecuária. Os planaltos do Centro-Oeste e do Nordeste, também vão estimular a promoção das atividades destrativas e agropecuárias. Com isso, a gente consegue perceber que o aumento do número das grandes cidades vem em virtude dessa ocupação e também em relações ao tipo de relevo, o tipo de vegetação e de clima relacionados. Então, a gente tem as maiores planícias e planaltos mais populosas ligadas ao litoral de Salvador, Fortaleza, do Nordeste, São Paulo, Rio de Janeiro e no Sudeste. Para finalizar a aula de hoje, vocês devem realizar as atividades no caderno da página 4, da introdução e na apostila página 8, exercícios 1 e 2. Dessa forma, nós encerramos os estudos da meta 21. Ok? Pessoal, uma boa sexta-feira, até a semana que vem, façam os exercícios, na semana que vem, a gente continua o capítulo 8 e encerramos o conteúdo que vai ser abordado na avaliação formal de vocês. Na semana que vem, eu disponibilizo o conteúdo na sua íntriga. Um beijo, bom final de semana e uma ótima sexta-feira para vocês. e depois. E aí